No Brasil, armas automáticas não são permitidas apenas para forças policiais e para as forças armadas do nosso país. Então, um CAC ou um cidadão comum não irão conseguir realizar a aquisição de um armamento automático. Como prevê a lei, que dita o seguinte, porte legal de arma de fogo modificada de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, determinada na lei de número 10.826. Porém, é muito comum vermos matérias saindo nas nossas redes de bandidos que acabam realizando alterações nos seus armamentos a fim de burlar esse sistema de disparos semi-automáticos. E geralmente essas armas são bloques.